Hoje vamos falar um pouco sobre o futuro do Beifica e tentar perceber, afinal, qual é que vai ser o futuro da Alva Carreiras, se vai ficar em definitivo ou não no Beifica, mas também aquilo que podemos esperar do médio Leandro Barreiro, que já foi garantido como reforço das águias para a próxima época. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Beifica. O aproximar do final da temporada, acho que faz cada vez mais sentido falar sobre o futuro de Alva Carreiras, se ele fica ou não na equipa das águias. O Beifica tem uma cláusula de compra do lateral espanhol que se torna obrigatória caso faça pelo menos 50% dos jogos a titular, algo que neste momento não vai acontecer. Até agora o lateral de 20 anos esteve apenas em 10 jogos para o Beifica, mas foi apenas titular em duas ocasiões, sendo que já é matematicamente impossível termos uma cláusula de opção de compra obrigatória, ou seja, o Beifica pode escolher se o jogador fica ou não em definitivo no Clube da Luz. De recordar que a cláusula de opção é de 6 milhões de euros, o jovem lateral espanhol soma apenas 264 minutos desde que chegou ao Beifica, tem tido aqui uma participação ao curta, mesmo sendo o único lateral esquerdo de raiz disponível. Quando chegou, Morato estava adaptado ao lugar e agora é Fedrik Kaustens que agarrou a titularidade na lateral esquerda. O desempenho de carreiras também não tem sido nada transcendente, é certo que já teve algumas entradas interessantes nos jogos, algumas iniciativas de qualidade no ataque, mas tem tido algumas dificuldades, se não muitas dificuldades no momento defensivo. É normal, tendo em conta a sua idade, ainda parece algo verde, é uma aposta com algum risco, apesar de ser um jogador que até tem algum potencial para crescer, mas nesta fase parece algo difícil a sua continuidade. Ainda assim, olhando para o atual plantel, o Bernhardt também está emprestado e não vai continuar, Iuracek está assistido ao Fanano, mas a primeira parte da época no Beifica esteve muito, muito aquém. Há Rafael Rodrigues na formação, mas ainda não foi lançado na equipa principal e isto pode obrigar a uma nova mudança de fundo na lateral e a necessidade de garantir não um, mas dois laterais esquerdos. E esperemos que não aconteça o mesmo que aconteceu nesta época, não se pode mesmo falhar. As próximas partidas vão ser determinantes para uma tomada de decisão final sobre Álvaro Carreiras. Veremos se o Espanhol vai conseguir convencer a estrutura benfiquista para uma contratação em definitivo, mas olhando para o que está a acontecer até agora, seria surpreendente fechar Carreiras de forma definitiva. Parece que pelo segundo ano consecutivo vamos mesmo ter que fazer uma revolução de fundo nesta posição de lateral esquerdo. Se Carreiras ainda é um ponto de delegação para a próxima temporada, o Benfica já fechou a contratação de Leandro Barreiro para 24-25. Um médio de 24 anos acaba contato com o Mendes no final desta época. Tinha um pré-acordo com os encarnados desde o início de janeiro e fez exames médicos e testes físicos na Alemanha e assinou, entretanto, contrato cinco épocas com as águias. O jogador vai estar em ação nos próximos dias a representar a seleção de Luxemburgo, que ainda tenta a qualificação para o Europeu em 2024. Leandro Barreiro começou a sua carreira no Luxemburgo, mas mudou-se aos 16 anos para o Mendes, estreando-se na equipa principal em 18-19. Foi na época seguinte onde ele acabou por ganhar o seu espaço na equipa principal do conjunto alemão, sendo que agarrou definitivamente a titularidade no Mendes a partir de 2021, onde tem jogado com muita frequência e sendo um dos elementos mais importantes desta equipa. Nesta temporada só uma 25 jogos com dois gols marcados e devido a estar de saída do clube, ele não tem jogado como habitualmente. Mas afinal, o que é que se pode esperar de Leandro Barreiro no Benfica para a próxima época? É aqui um jovem médio de 24 anos, um boxe-to-boxe com capacidade de jogar tanto na posição de 6 como na posição de 8. E aquilo que se chaca mais é num momento sem bola. Leandro Barreiro possui uma grande capacidade física e é uma verdadeira máquina de pressão, capaz de roubar a bola em todos os locais do terreno, inclusive no último terço contrário, potenciando de imediato uma chegada rápida à baliza com muito perigo. Não sendo um jogador muito elegante com a bola e os pés, é bastante eficaz no momento de passe e tem também uma boa capacidade de transporte. É um jogador que vem dar muito músculo ao nosso meio-campo e a intensidade com que se joga na Alemanha vai ser um jogador também bastante importante para dar intensidade e garra no meio do terreno. O seu perfil vai adequar-se muito bem ao Benfica, embora vá precisar de adaptar-se ao estilo de jogo da equipa das Águias e à responsabilidade que é jogar num clube como o Benfica. Vai ser a primeira vez na sua carreira que vai estar num conjunto onde a obrigação é ganhar em todos os jogos, mas Leandro Barreiro é descrito como um jogador muito forte mentalmente e bastante competitivo. Portanto, espera-se que desde o primeiro dia traga essa energia para o Benfica. Entretanto, o Di Maria deu uma entrevista e já começa a soar a despedida. Depois do treinador do Rosário Central voltar a abrir-lhe as portas do clube, Di Maria frisou que sonha com o regresso ao emblema que o lançou, mas o campeão do mundo lembra que, pelo menos até ao final da temporada, continua a ser jogador das Águias e está focado no Benfica. Estou tranquilo e à espera que o contato com o Benfica termine para ver o que faço, revelou à Sport Center SPN. A verdade é que estou muito feliz que lhe voltaram ao Benfica. Foi algo que me fez muito bem. Era um sonho que tinha de poder voltar ao clube que me abriu as portas da Europa e depois por estar lá o Atamendi com quem tenho uma grande relação. Estamos a passar um ano espetacular juntos. As coisas estão a correr bastante bem. Estamos a lutar por tudo. A família sente-se bem. E, para mim, isso é importantíssimo. Confessou o jogador de 36 anos. El Fidel voltou a ser confrontado com a possibilidade de voltar ao Rosário Central, clube onde foi formado e que tem mostrado publicamente a vontade de garantir o seu regresso. Há a ver como as coisas correm. Também disse que era um sonho regressar ao Benfica e conseguir concretizar. Este é outro dos meus sonhos. Sempre disse que me encantaria terminar a carreira no Central. Continuo com isso na cabeça e vamos ver o que acontece sempre com tranquilidade. A possibilidade de uma ceseida no final da temporada de Imaria é bastante forte. O Internacional Argentino que regressou nesta temporada soma 15 golos e 9 assistências nos 39 jogos que disputou pelo Benfica nesta temporada. Conta com 3.162 minutos. Já não jogava tanto numa época desde 2019-2020. Ainda assim, com 36 anos, é esperado que de Imaria feche o seu ciclo na Europa e regressa à Argentina. Grande surpresa, Samuel Soares foi chamado à seleção portuguesa por força de uma lesão sofrida por Diogo Costa na véspera do jogo com a Suécia. A Federação Portuguesa de Futebol informou que o Guardião do Porto se foi um traumatismo mas continua em estágio e essa indisponibilidade é compensada então com a chamada de Samuel Soares, Guardião de 21 anos. O guarda-redes do Benfica estava integrado na seleção sub-21 que prepara no Algarve os jogos com as Ilhas Faroé e Croácia de apuramento para o europeu da categoria mas ao final deste dia já se juntou ao estágio de preparação da seleção nacional. Samuel Soares, que até tem sido o habitual suplente turbino no Benfica soma apenas 4 jogos nesta época pelas águias 360 minutos em campo e é altamente provável que se estreie pela seleção nacional mas enfim, vamos ver o que é que acontece. Ainda não se estreou pela equipa principal do Benfica mas já promete muito. O argentino Gianluca Preciani é um dos 50 jogadores escolhidos pela Next Generation para o lote dos melhores jovens com a idade igual ou inferior a 19 anos a nível mundial. O extremo surge na 27ª posição da tabela apesar de ainda não se ter estreado pela equipa principal do Benfica Preciani já fez dois jogos pela equipa B das águias e foi muito elogiado pelo técnico Nelson Veríssimo que o considerou um jogador diferenciado. Para a Next Generation os dribos e o controle de bola Preciso destacam num comum talento o que levou o Real Madrid a demonstrar interesse em contratá-lo. No entanto, foi para o Benfica que venceu a corrida pela joia 18 anos pagando inicialmente 9 milhões de euros. Será muito interessante assistir ao seu desenvolvimento em Lisboa nos próximos meses acrescentou então a publicação o jovem argentino é o único talento a atuar em Portugal que foi incluído nesta lista de 50 jogadores. Foi uma grande exibição na luz principalmente nos primeiros 60 minutos a equipa de futebol funino do Benfica esteve muito perto daquilo que seria um resultado que podia ser histórico. A formação orientada por Filipe Papatão esteve um passo de conseguir um grande resultado na Liga dos Campeões diante do super poderoso Lyon mas a vitória caiu para o lado das francesas por 1-2 na primeira mão dos quais final da Liga dos Campeões Funina diante de uma das favoritas à vitória final da prova o Benfica foi à luta e chegou mesmo ao tempo de descanso em vantagem graças a um gol de André Faria já perto do intervalo só que no segundo tempo a equipa francesa deu a volta ao resultado depois de criar várias oportunidades de perigo junto à baliza defendida por Lena Pouls o Lyon chegou ao empate graças a um gol de Delphine Cascarino aos 73 minutos e o gol da vitória das francesas foi marcado pela D'Abrides aos 79 o encontro da segunda mão está marcado para 27 de Março no Estádio do Lyon em França a partir das 17h45 o vencedor da eliminatória ao marcar encontro nas meias finais com o Paris Saint-Germain ou com o Akan sem surpresas o Estádio da Luz foi oficialmente confirmado como palco do Mundial 2030 que será disputado em Marroco, Espanha e Portugal numa cerimónia realizada na cidade do futebol Fernando Gomes presidente da Federação Portuguesa de Futebol confirmou a presença da Catedral no Mundial uma palavra de agradecimento ao Benfica ao Sporting e ao Porto os estádios que irão acolher em Portugal os jogos do Mundial 2030 bem como a Câmara Municipal do Porto e de Lisboa cidade-chefe da competição sem eles e sem as demais entidades e infraestruturas de suporte este projeto não seria possível disse o dirigente máximo da Federação durante esta cerimónia foi garantido que não vão haver mudanças radicais nos estádios não estão considerados investimentos para os recintos portugueses são estádios que têm provado de estarem nas melhores condições haverá sim beneficiações cada um dos clubes irá fazer nos próximos anos assegurou António Laranjo coordenador da comissão de candidatura que descartou a hipótese de Portugal vir a receber a final do torneio Portugal não é candidato a ter uma final no Mundial se não terá tem uma esperança muito grande em ter uma meia final o país que terá a final certamente vai deixar a meia final para os outros dois e malta tendo isso em linha de conta o estádio da Luz deve ser o recinto escolhido porque é o estádio com mais capacidade em Portugal e é provável então que seja o escolhido para receber esta partida vamos então esperar pela confirmação mas era absolutamente fantástico ter uma meia final do Mundial no estádio da Luz amigo não te esqueças de participar neste vídeo e deixares na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que temos vindo a falar achas que vale a pena o Beifica avançar para a contratação em definitivo de Alva Carreiras acreditas que Di Maria está mesmo de saída do Beifica e o que é que estás à espera de Leandro Barreiro achas que vai ser um bom reforço ou as coisas não vão funcionar estou muito curioso para saber a tua opinião aproveita para deixares um gosto e subscrever o canal caso não tenhas feito e deixa na caixa de comentários este é o futuro do Beifica eu sou Miguel Alexandre Pereira e este foram 5 minutos à Beifica saudades seus beifiquistas e deixe e deixe